Música Opa, beleza? Batalveiras, batalveiras da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Hearthstone Day aqui, galera, desse domingão E, mano, hoje vamos para o unboxing, né, de hoje, obviamente, toda semana temos o unboxing Então, graças ao apoio de vocês e, realmente, velho, muito obrigado de verdade Todos os vídeos de Hearthstone, nosso Hearthstone, estão batendo mais de mil likes, cara Velho, muito obrigado, muito obrigado Então, por isso, eu falei para vocês que durante um mês inteiro, ou seja, quatro domingões Nós, cada domingo, nós vamos abrir 10 packs comparado ao que a gente sempre abre Que são apenas três por semana, então agora a gente está abrindo 10 E se o apoio continua assim, galera, todo mês eu vou investir em uma box 40 packs Sempre, ever, ok, bitches? Então, galera, continue me apoiando aí E, como eu falei, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, tá? De verdade, de coração E também, muito obrigado, não só pelos likes, cara, mas pelos comentários que vocês deixam ajudando Por exemplo, a gente tirou uma lendária no último vídeo, que foi essa aqui, ó Então... E muita gente falou para não fazer pó, porque ela é bacana Teve até um comentário do rapaz, assim, o famoso, fica a dica, né? Que eu detesto essa expressão da qual ele falou assim Monta, não faz nenhum... pode nenhuma lendária Porque uma hora ou outra você pode chegar a utilizar no deck Baby, oh baby Cara, tem lendária que não tem como, velho Não vai jogar nunca, tá? É muito complicado Então, galera, tiramos aqui, ó O meca... Meca Engenheiro Thermaplugan Tá? Ah, então, assim, muita gente falou para não fazer pó Porque ele tem a sua... A sua utilidade, entendeu? Então, mó da hora, cara E sempre que um lacaio inimigo morrer, invoca um gnome leproso, cara É muito foda, velho Pena que ele tem 9 de mana, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa a mais, valeu? Bom, galera, então é isso Vamos nessa Vamos continuar aqui Abrindo nossos 10 packs Lembrando que os packs desse mês aqui É... Gnomos versus... É... Mecanoides versus gnome Gnomos versus... Goblins, né? Mecanoides não, velho Mas é isso aí, galera Hoje eu quero lendária de novo Semana passada nós tiramos uma lendária E, se não me engano, duas épicas Que foram as mesmas épicas, tá? É... Não me lembro se a gente tirou outra épica Mas eram duas que eu lembro E hoje vai ter mais trita Então começou, velho Delicioso esse negócio Vamos lá Lendária 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 Oh, gente Ok, já começamos com uma rara aqui É... Mestre da engrenagem Ok, tanque de guerra Também tranquilo Gnome de corda Último suspiro Adicione uma peça sobressalente Em sua mão, né? Quando ele falecer Último suspiro Ou seja, quando ele é derrotado Esse monstro, né? É derrotado Concede uma peça sobressalente A cada jogador Ok? Bem interessante também E vamos ver nossa rara Ok, nossa rara Nossa raridade aqui hoje É o caolho trapaceiro, cara Sempre que você invocar um pirata Receba furtividade É, com um de vida Só é complicado, né? Mas também, cara Dois de ataque e dois de mana Tá legal, né? Tá bem legal E é legal, né? Você pode bater uma vez Desce o pirata E ele fica furtivo novamente Porque não conhece furtividade, galera? Você só pode causar dano Naquele lacaio Se ele atacar Depois que ele ataca Aí ele perde furtividade Mas enquanto ele tem furtividade Você não pode atacar ele Com poder heróico Feitiço Nem outro lacaio Entendeu? A não ser dano em área Ou dano aleatório Aí você pode chegar a acertar Com dano em área Aí vamos lá Aí vamos Vamos lá Cara, domingo passado Segundo pack veio lendária Vamos, vai repetindo Vai, vamos lá Lendária 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 Tá aqui Lendária Eita Ó, uma raridade também Tá Mecano Translator Tá, translador Que ele Seus mecanoides na mão Custão de mana menos Tranquilo Pisa poças Acho bem, bem me Outro pisa poças Ou seja, duas E galera Observador flutuante Eu acho ele bem da hora Tá, cara Por exemplo Sempre que o seu herói Ou seja, o bruxo Porque ele é exclusivo do bruxo Sempre que o bruxo receber dano Ele recebe mais dois De ataque, mais dois de vida Isso é cabuloso, cara Em arena, eu já bati muito já Com o bruxo Com essa carta Porque o bruxo tem a habilidade Que ele causa dois de dano A ele mesmo Certo E compra uma carta Esse é o poder heróico Ou seja, toda vez que você usar O poder heróico Com esse bicho em campo Ele vai receber mais dois de ataque Mais dois de vida E também tem o diabretezinho lá Que quando ele entra em campo Causa três de dano No bruxo, tá Então, ou seja Só aí Já é mais quatro Ele já fica oito, oito Cara É muito forte, tá Bom, lá Raridade nossa É o reciclar, velho Coloque um Lacaio inimigo Do deck do oponente Não, coloque um Lacaio inimigo Do deck do oponente Do deck Do seu oponente Aff Ele coloca um Lacaio inimigo No deck Do seu oponente Tá Tá bom Beleza Tá, reciclue Vamos lá, galera Vamos nessa Cara Tem dois heróis Que eu não sei jogar direito É druida E caçador, vai Vamos lá 3, 2, 1 Foi aqui Leidária 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 Boa, velho Cadê nossas épicas Outras Raridades Aí Bom Fulminete Show no giratório Fúria dos ventos 3, 2, 2 de mana Excelente Não tem sobrecarga Ele ataca duas vezes Porque fúria dos ventos Ataca duas vezes Se ele sobreviver Velho do lobo do mar Só ruxar Tanque de guerra Também Escudo divino Só ruxar Mas escudo divino Ele fica com uma proteção Tá Então qualquer primeiro ataque Causado a ele Não causa dano Ao Lacaio Entendeu Não causa nenhum dano Ele tem que perder o poder heróico Primeiro O poder heróico Desculpa O escudo divino E o que o Ladino é Óleo de arma Do faz tudo Conceda 3 de ataque A sua arma Combo Conceda 3 de ataque Ao Lacaio Aliado aleatório Tá Ou seja O combo Pra ativar esse combo Do Ladino Você tem que jogar Qualquer carta Antes dessa aqui Fez isso Ela já ativa o combo Quando você jogar Raridade nossa É o boxeador Da sombra Vem bastante Nessa coleção Sempre que um personagem Vão curado Causa de dano De inimiga aleatória Interessante Vamos lá Raridade Lendária 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 Nossa Meu bolso tá ruim Lendária Épica até que enfim Lendária Lendária Oh shit Ok Pelo menos vem a épica já Brutamente ogro Brutamontes ogro Ele tem 50% de chance De atacar o inimigo errado Então você ataca lá E reza Canhão do navio Sempre que você Invocar um pirata Causa 2 de dano Inimiga aleatória Legal né Tipo assim Invocou o pirata É for the hope Explode alguém Roubo de cura vintage É bem bacana Pro deckzinho de Handlock Do bruxo também Deus livre É muito bom Tem um grid de guerra Que ele cura 8 de vida Do seu herói Vamos ver nossa raridade aqui O Sahara É um saltador Metalodonte Né Grid de guerra Conceda uma ideia de ataque Aos seus outros Mecanoides Ok Nossa épica Dourada Vai Épico Ah Foi só épica Só Éco Medivir Eu não conheço Cara É do mago Coloque uma cópia De cada lacaio aliado Na sua mão Então ele coloca uma cópia De cada lacaio aliado Na sua mão É sério isso Então tipo assim Os lacaio que você tem em mesa Você joga essa Ele disse Tipo É Você vai receber a cópia dele Cara É sério isso Eu não conhecia essa carta Muito roubada Que épicazinha Cavala Vamos lá Vamos nessa galera Nosso quinto buster Véio Vamos lá Lendária 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 E lendária Oh shit man Vamos lá Retalhador guiado Último suspiro Ou seja Quando ele é derrotado Ele é destruído Invoca um lacaio aleatório Que custa 2 de mana Pode ser lendária Outra lendária É o jogo que vai decidir Grid de guerra Conceda mais 2 de ataque A um lacaio Neste turno Menos 2 na verdade Ou seja Quando ele entra em campo Você pode diminuir o ataque Do lacaio Ou inimigo ou seu Em 2 Só naquele turno Ovelha explosiva Que é a ovelha OP Quando ela é destruída Ela causa 2 de dano Em todos os lacaios Inclusive o de vocês Máquina voadora Fulho de ventos Ataca 2 vezes Só que 3 de mana 4 de vida A um de ataque Só não faz muita diferença Nossa raridade Impulsão de abrete Eu adoro essa carta Adoro esse feitiço do bruxo Cara Ele causa de 2 A 4 de dano Em um lacaio É totalmente aleatório E ele vai invocar Um de abrete Para cada ponto Causado Então vamos supor Que você causa 4 de dano Você vai colocar no seu campo 4 de abrete É muito cavalinho Geralmente eu tenho muita cagada Com ela Show de bola Vamos nessa galera Chegamos na metade dos busters Agora vamos lá Que vai de lendária ainda E eu quero uma dourada também Vamos lá Épica Lendária Épica Lendária Épica Opa Veio 3 raras Massa Vamos ver aqui Mestre da engrenagem Ok Disparo da nája Causa 3 de dano Ao lacaio E ao herói inimigo Cara Nossa Ele tipo Perfura Ele bate No lacaio Que está protegendo o herói Perfura E bate o herói em si Vamos ver a nossa raridade Eu ia falar isso De 3 Uma tem que vir nem dar De 3 raridades De raras Uma tinha que ser dourada É mística de Kazen Cara Ou de Quezana Na verdade Porcaria Monta Grande guerra Assuma o controle De um segredo aleatório do inimigo Isso é muito bom Cara Se o inimigo está cheio de De segredo Taca ela Você rouba É muito É muito foda Esse aqui Uuuuh Fidelícia Mano As cartas super saiyajin Sensei de ferro No final do seu turno Conceda mais 2 Mais 2 Mais 2 Mais 2 de ataque Mais 2 de vida A outra A mecanóide aliado Show de bola Vamos ver esse aqui Dourada Vai Ah Garoto Vamos ver Taca a bomba Grande guerra A calça É 4 de dano É um Lacaio Inimigo Aleatório Tá Ou seja Jogou ele Ele vai causar 4 de dano Inimigo Totalmente aleatório Mas é só o Lacaio Beleza Bom Outra metade já começou bem Galera Já tiramos duas Uma épica Já temos uma épica Duas douradas Aí Né Tem gol do Deus Mano Pode ser a delícia Lendária 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 Oh Oh My God Vamos ver Escudo de vela Que é bem bacaninha Dois ataques 4 de vida E um dano mágico Um Lacaio Escudo de sacerdote Sempre que seu oponente Lançar um feitiço Receba mais 2 de ataque Também bem bacana O Drog Infantaria do Gnomerage Gnomerage Não sei falar isso Gnomeriga 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 Que é o rei das feras Mufasa Ele tem um provocar Que é o que eu acabei De falar pra vocês E também tem um Grande guerra Que ele ganha Mais um de ataque Para cada outra fera Que você tiver em campo Cara Se você conseguir Lotar o campo De cachorro Por exemplo Dessa esse leão Você vai ser feliz A sua vida Vamos lá Ok galera Vamos nelas Tem que sair Lendária aqui Vamos lá Lendária Lendária É épica Lendária 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 Ok Raridade Vamos lá Ok Micromáquinas No início do seu turno Recebe mais um de ataque Tranquilo Isso é bacana Uma bomba negra Que é bem utilizada No bruxo O técnico da gambiarra É bem bacana Também quando ele entra em campo Se você tiver um mecanoide Já em campo Ele vai receber mais um de ataque Mais um de vida Vai ficar com 4-4 E vai adicionar ainda Uma peça sobressalente A sua mão Excelente Nossa raridade Nossa rara Outro reciclar Nossa épica Épica dourada Vai Super Saiyajin Foi Oh shit Não foi Minimago Você viu que deu bugzinho Minimago Furtividade Mais um de dano mágico Cara Isso aqui é delícia Minimago bacana Porque você deixa ele ali Furtividade Se o inimigo só consegue Atacar ele Igual eu falei pra vocês Com dano em área Na mesa Ou então Em dano aleatório Deixa ele lá Dano mágico Pra vocês Através de feitiço Mais um de vida Só Penúltimo Buster Hoje Cadê a lendária Vai vir agora Lendária 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 Vai ser na última Acredito Ó Outro robô Robô Que a gente já leu O Trogon Já leu O Rompe Neve Né cara É excelente Ele tem o Quando ele ataca Ele congela Tanto o herói Ou o lacai Independente de quem ele atacar Ou seja atacado Ele vai congelar o lacai Ou quem atacou ele Boa perdida Que é uma fera Só pra ruxar Vamos ver nossa raridade Ok Caolho Trapaceiro Sempre que você invocar um pirata Receba futividade A gente atirou ele lá Beleza Vamos lá galera Vamos nessa Então 3 É 2 É 1 É É o último pack de hoje Mano Tem que vir Lendária Faz suas macumbas Faz suas macumbas A língua é da sorte Foi Vamos lá Lendária 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 Carinha Oh my god Bom Brutamente a gente já falou O mecano também Veio outro bruto Também Espreitador Gal Gal Deve ser isso Futividade né Só pode Só pode Daquilo Amano Nenhum Vale pra vocês Nossa rara Ok Primeira carta de paladino De hoje né galera Para a primeira e última É o purificador Escalate Grande guerra Conceda mais 2 de dano A todos os lacaios Com o último suspiro Ah cara Esse aqui Esse aqui Com o último suspiro Pra deckzinho De paladino É da hora E ele é Mana 3 só Tá ligado 3 de vida 4 de ataque E uma habilidade dessa Boa Dá pra fazer umas paradas marotas Mano 3 de mana é muito pouco Bom galera Beleza Abrimos 10 packs hoje Não veio nenhuma lendária Porém semana passada Nós abrimos Já veio Tá Uma média de De 40 packs De 40 packs Geralmente vem 2 lendárias Uma média é essa aí Agora vamos nessa Galera Vamos ver a nossa coleção Aqui O bom de abrir O bom de abrir packs Dessa forma É porque a gente pode fazer muito pó Cheirar as cartas Tá ligado Nossa Olha só Veio Vieram Vieram aqui 32 comuns Repetidas Que dá os 160 de pó E 7 Raras Repetidas Que dá 140 Vai Vamos lá Veio Cheirar aqui Trezentão Tamo com 2 mila 2 mila de gold Dá pra fazer Uma lendária E quase Uma épica E vamos ver As novidades Nossas aqui Galera O que eu tirei De novo Aqui Olha Tirei o Leãozão Aqui Eu só tinha Uma dourada Na verdade Não Essa também Eu só tinha Dourada Agora eu estou Com essa aqui Também Vamos lá Galera Bom Esse aqui é novo Ah não Esse aqui eu estava Jogando lá Fazendo missão E eu consegui habilitar Essa Deixa eu ver Tem carta nova Aqui que eu falei Pra vocês A épica Que eu não conhecia Cara Essa cartinha aqui É muito roubadinha Você é doido Ok beleza Novidade aqui No paladino Provavelmente será Essa que eu tirei Agora né Por último Exatamente Não mas eu já tenho Ela dourada Galera Então olha só Mais vintão De pó pra nós Aqui Fechou Maravilha Porque eu vou deixar Sempre as douradas Porque né Live Vídeo Dá pra tentar Bastante Com cartas douradas O que mais aqui Ok O escolhi de Valen Né galera Olha só que cagada Eu tenho duas Douradas Então essa aqui Vai embora Esquantar ela Fechou O que mais aqui Ok velho Olha só O sensei de ferro Dourado Que a gente tirou Então a gente já tinha Duas dessa Então valeu Falou Vai embora Eu vou ficar só com a douradinha Olha só galera Já estamos com quase 2050 E 50 Agora o bruxão Ó Provocar aqui o demonião A gente conseguiu Conseguir ele Através de O pau Personagem E o diabrete Lutzes Véi Mentira Ah mentira Que eu não tinha ela Véi A implosão Diabrete Caraca Véi Não tinha ela Tanto que eu falei pra vocês Que quando eu joguei Com ela Né galera A cagada que eu tive Foi na arena Mas eu nem viro a ver isso Foi só eu joguei a toa mesmo Vamo lá O que mais aqui a gente pode ter Caridade nova Ok Investido Também a mesma coisa Né Peguei o pano Meu personagem E pra terminar aqui Nos neutros Que que eu tirei de novo Véi Vamo lá Vamo lá Papapã Pararam Ok Tanque Bom galera É Eu tô com dois tanques agora Então Um vai virar pó Porque é a mesma coisa Já tem um tanque dourado Bem aqui ó Então não preciso mais Vamo ver Só tem mais Ah essa aqui galera Douradinha Maravilha mano Então valeu Falou Vai embora Show de bola Então agora eu tô com duas Uma dourada e uma comum E olha só galera Nossa outra épica né Que é o mini mago Eu não tinha Na verdade eu tinha cara Olha só Agora eu tô com duas Dois mini mago Maravilha E tem mais carta aqui ó Beleza Então agora Peguei mais um desse Que eu tenho uma dourada aqui Que vocês tão vendo Então mais um pó Cara será que eu vou conseguir 2.100 pó aqui hoje ainda Não é possível Olha isso Tô cheirando tudo Mano É tem mais uma cartinha aí Vai Vê quem que vai ser a repetida Vai Aê garoto O tanque né galera O tanque eu também tenho ela dourada Então Agora eu tô com duas Mas eu quero só ficar com uma Bom galera Ainda conseguimos 80 de pó a mais Só Né Só de cartas douradas Que a gente já tinha Valeu Bom galera Então é isso Vou finalizar o nosso Hearthstone Hearthstone De um box Tá Muito obrigado por tudo De verdade É isso aí galera Domingo que vem tem mais Espero que hoje eu consiga soltar pra vocês aí O videozinho do Asus peladão Né Que é o review e o box Da Asus Que a gente conseguiu Que a gente ganhou Né De presente Da Asus Brasil Junto com a Blizzard Lá no evento Do lançamento Da 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 Montanha Rocha Negra Que eu devo ainda fazer alguma coisa pra vocês E eu não faço Porque eu sou idiota Porque eu tô sem tempo Valeu Então galera Forte abraço Muito obrigado pelo apoio de vocês Como eu falei pra vocês É isso Se você é novo no canal Gosta de Hearthstone Todo domingo tem Tá Eu tô tentando fazer as lives pra vocês E também no canal aí Vai ter muita coisa ainda GTA Minecraft Vai ter mais Hearthstone ainda hoje E outras coisas a mais Valeu Galera De coração Tudo de bom pra vocês Uma excelente semana Já desde já Né Porque domingo é uma manhã Segundo ano Então Excelente semana pra cada um de vocês Fica na paz Fala de mim pros seus amigos Porque E fala de nós Porque We are League of Shell Forte abraço E Fui Nois Valeu Tô só no cheiroso Só no cheiroso